Olá, eu sou a professor Lando e bem-vindo à aula de Cidade para Pessoas. Na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre a dimensão humana da cidade, casos de qualidade urbana que orientaram a produção desse conceito Cidade para Pessoas e princípios que promovem um elo entre arquitetura e urbanismo. Vamos começar? A primeira questão que a gente precisa tratar é que o conceito Cidade para Pessoas foi cunhado, ou pelo menos bastante promovido, naquela leitura a partir da literatura de Janguel. Janguel tinha o interesse de debater a questão urbana, em especial aquela mais voltada ao pedestre, aquele do dia a dia cotidiano. Dentro dessa leitura, a gente não pode esquecer de retomar o debate iniciado lá por Jane Jacobs. Jane Jacobs, em 1961, publicou o livro Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas, que no Brasil foi traduzido para Morte e Vida das Grandes Cidades. Esse livro inaugurou uma crítica ao modernismo e que orientou diversos outros olhares sobre a questão urbana a partir e desde então. Obviamente que a gente também não pode esquecer o movimento situacionista, da Internacional Sitacionista, bastante promovido pelo Guy Debord, que também fazia duras críticas ao modelo de cidade funcionalista ou de cidade modernista naquela década. Desde então, nós promovemos muito a questão e o debate sobre a questão urbana voltado aos usuários, àqueles que mais necessitam de usufruir do espaço urbano. Muito pautado no debate do Oscar Nilma, em 1972, e também muitos outros críticos que fizeram avançar o pensamento de Jane Jacobs lá de 1961 e que foi se promovendo até chegar em 2010 com o pensamento de cidade para pessoas do Janguel. Então, o Janguel não é um teórico ou um arquiteto teórico que inaugura um pensamento e surge do nada como algo revolucionário. Ele faz parte de uma linhagem de pensadores que vêm criticando e debatendo a cidade voltado, claro, às pessoas. Mas isso não tira o crédito de Janguel, afinal, cunhar um termo e difundir o termo é algo importante, é algo que ajuda a orientar olhares e é, de certa forma, o motivo de nós estarmos aqui hoje. O que o conceito de cidade para pessoas busca entender, defender, promover? Muito voltado à dimensão humana da cidade. Aquela dimensão que muitas cidades do mundo foram esquecidas nesse processo de produção do espaço urbano, do espaço citadino. O que a gente quer dizer com isso? Então, desde 1961, lá com Jane Jacobs, um pouco antes com os cita-acionistas, mas a partir daí, dos anos 60 e até a atualidade, nós temos debatido muito sobre essa escala humana que a cidade precisa adotar para atender às prerrogativas e necessidades humanas. Então, a gente está muito aqui na crítica ainda ao modernismo, que é a nossa ideologia passada, aquela ideologia que a gente acabou de sair e entramos agora em outras ideologias urbanas. Uma delas é a cidade para pessoas. E ela se constrói, essa ideologia de cidade para pessoas, nos escombros da ideologia da cidade funcionalista, do CIANS, do Congresso Internacional de Arquitetura Moderna e, claro, do movimento modernista, como assim o difundia naquele momento. E aí, o que que esse movimento modernista estava sendo criticado? Em que parte? Em que contexto? Em que característica, efetivamente? Se criticava em todos os tipos do movimento, e principalmente se criticava a Carta de Atenas, um dos principais documentos que promove o CIANS ao longo dos seus 30, 40 anos de movimento que conduziu a produção da cidade. E aí, alguns temas são mais vistos nessa crítica que surge em 1971 e que agora também está bastante pautado no debate sobre a cidade para pessoas lá do Dianguel. Uma delas é a forma do edifício, muitas delas geométricas, pouco representativas para a identidade e o simbolismo local. Então, a gente percebe em cidades modernistas, por exemplo, eu estou aqui em Brasília, o plano piloto tem uma geometria e uma geometrização que muitas vezes não representa simbolicamente a expressão cultural do povo. Isso não quer dizer que ela não expressa um simbolismo, ela expressa o simbolismo do movimento modernista, inclusive. Então, tem, toda arquitetura tem um caráter simbólico. A questão que se coloca aqui no debate de cidade para pessoas é se efetivamente representa o simbolismo grupal daqueles que o produziram, daqueles que efetivamente vão utilizar e vão se apropriar desse espaço. E, claro, o sentido de individualidade que é proposto dentro do movimento modernista, na produção de cidade, muitas vezes fazendo com que os usuários permanecessem em lugares que não provocavam, de certa forma, uma aglomeração, uma possibilidade de encontro, criavam uma condição de isolamento. E aí, a própria localização dos edifícios dispersos, não pensados num sentido de lote, alinhados, contestada, alinhada à fachada, e o conjunto urbano que dá o sentido e configura a rua efetivamente, e isso também era uma crítica que promovia, na visão da cidade para pessoas, esse isolamento. E aí, esses edifícios, ainda muito autossuficientes, ou seja, dentro daquela lógica da cidade funcionalista de segregação de fluxos e de usos, fazia com que, muitas vezes, os usuários fossem diferentes a determinado contexto urbano e até mesmo o contexto da habitação cotidiana que ele tinha ali no espaço. Então, a gente tem uma série de críticas, muito pautada, numa construção histórica, portanto, de quase 60 anos de produção histórica, a época do livro, hoje 60 anos, mas a época do livro, pelo menos, 50 anos. E aí, algo que a gente precisa ter muito claro agora é que o livro de Morte e Vida das Grandes Cidades, a Jean Jacob de 61, já criticava esses parâmetros e criticava outros que foram incorporados nesses últimos 10 anos. Em especial, a mobilidade modernista, como foi proposta, com essas construções individualizadas, separadas dos usos, que era a base da produção da cidade modernista, a cidade funcionalista e bastante difundida no Cians. Para a gente ter uma ideia da proporção desse, do impacto desse pensamento sobre segregação, se a gente for recuperar a bibliografia de ensino, por exemplo, da arquitetura durante esse período, se ensinava formas de promover essa segregação e separação dos usos. Nesse momento, e a gente tem que julgar essa história com base no que era a história naquele momento, o que tinha como ideologia naquele momento, nesse momento acreditava-se que a cidade, se ela fosse entendida como uma máquina, ou seja, eficiente, isso conseguiria promover melhor forma de socialização. Afinal, uma cidade eficiente promoveria uma economia que conseguiria estender essa cidade a todos. Entendia-se que a cidade tradicional, a cidade anterior ao movimento modernista, não seria capaz de promover efetivamente essa eficiência e era uma cidade cara de se manter, promovia deseconomias e essas deseconomias faziam com que parte da cidade não fosse possível de acesso a um segmento da população, geralmente aquela população mais pobre. Então, era louvável a intenção do movimento modernista, lembre-se que o movimento modernista nasce nesse embate entre mundo capitalista e mundo socialista e ele tinha uma forte inclinação para um sentido socialista inserido, claro, dentro do capitalismo ali, em especial quando promovido pelo Le Corbusier. O movimento modernista, então, ele, na visão desse conceito que nós estamos estudando hoje, de cidade para pessoas, promovia uma cidade vazia, sem vida. Isso nessa perspectiva, como eu bem dizia. E, de certa forma, a gente consegue observar hoje nas cidades que se promoveram como cidades modernistas, que foram construídas, novas cidades. De certa forma, alguns espaços são, de fato, esvaziados no cotidiano. Isso porque o motivo dessa produção, o motivo do deslocamento ali é meramente a eficiência, como se queria no modernismo, então isso eles conseguiram. Mas essa eficiência não é aquela promotora de vida naqueles espaços, não de promoção de encontros, promoção de acordos que vão acontecendo na mediação do dia a dia da vida das pessoas. E eu me explico o que eu quero dizer com isso. Muitas vezes, quando a gente chega em um espaço, a gente tem que ceder um pouco do nosso comportamento para adotar o comportamento padrão daquele espaço. Mas quando há um esvaziamento, e isso promove esses encontros, promove um sentido quase que de comunidade ali, mesmo que por vezes efêmera. Num lugar esvaziado, muitas vezes isso não é possível, porque não há um comportamento padrão. E, claro, não há esse sentido comunitário que se estabelece, como eu disse, às vezes até mesmo efêmeramente. E que tem grande potencial para se fortalecer à medida que os pares que ali estão conseguem se reconhecer dentro desse processo. de apropriação dos espaços. Então, de fato, a cidade modernista, promovida por uma mobilidade e por uma segregação de usos segregados, ela acaba promovendo uma cidade vazia. Como eu disse, nessa leitura, nessa teoria e nessa perspectiva. E, claro, hoje é uma perspectiva mais hegemônica e, portanto, tanto que o modernismo deixou de ser um modo operandis de produção de cidade e, hoje, a gente enxerga o modernismo como essa perspectiva. Bom, a partir, então, dessas críticas todas que eu falei aqui ao movimento moderno, então a gente inaugura uma necessidade de mudança. Então, havia uma necessidade de mudança desde 1961 e, em 2010, ainda era pauta essa necessidade de mudança de uma cidade que poderia promover maior possibilidade de encontros, maior possibilidade de convivências, não é? Claro que não são as mesmas demandas lá de 1961. O próprio mundo mudou, não é? São 40 anos de transformação que vai acontecendo. A cidade tradicional, daquele formato, com elementos morfológicos tradicionais, como previsto lá por Lamas, já nos anos 90, e como muito bem mapeado por tantos outros pesquisadores, como Gordon Cullen, ele se retorna nessa produção de cidade, muitas delas espontâneas, no caso brasileiro, e outras, inclusive, planejadas e programadas, projetadas. O que a gente quer dizer aqui, lá em 2010, o conceito de cidades para pessoas do Janguel é muito na linha de uma mudança ainda patente nessa cidade, que muitas vezes, por uma questão de eficiência, agora não mais de eficiência para acesso à população, e sim por eficiência por falta de recurso, né? Vivemos uma escassez de recurso na nossa... que é o que marca a nossa vida mais cotidiana, né? E essa escassez de recurso faz com que a gente promova cidades e produza cidades que são muitas vezes estéreis, assim como eram estéreis e monótonas no período modernista. Lá é intencional, aqui de certa forma também é intencional, não deixa de ser, mas circunstanciada em uma questão financeira muito forte. Então, essas mudanças são, sim, necessárias para que a gente consiga promover concomitantemente dentro do nosso contexto, da atualidade, dentro das prerrogativas, das disponibilidades que nós temos hoje, cidades que sejam convidativas, que estejam lá junto com essa população. E aí, que tipo de cidade é essa? Para o Cidade para Pessoas, há necessidade de gente redirecionar nossos olhares por uma mudança necessária em voltar áreas aos pedestres. Que os pedestres aqui sejam a prioridade, não somente aqueles usuários de transportes individualizados ou formas de apropriação da cidade individualizadas, como nos shoppings, como no condomínio fechado e, no caso do transporte, especialmente no carro. E aí, para que isso seja possível, a gente tem que promover essas áreas para pessoas de forma segura, saudável e, claro, com cidades vivas. E aí, cada um desses conceitos se torna bastante complexos, porque são debatidos de forma bastante aprofundada. Segura no sentido, no caso brasileiro, inclusive, no sentido de segurança pessoal, mas também insegurança ergonômica, para a gente não ter nenhum acidente, de manutenção. Então, tem uma série de questões que se lidam dentro desse conceito de segurança, dentro do conceito principal de cidade para pessoas. Saudáveis, para que a gente tenha um meio ambiente urbano equilibrado, para que não seja aquele meio ambiente urbano poluído de todas as ordens. desde a poluição do ar, que aí prejudica diretamente a nossa saúde, aquela saúde que a gente vai para o hospital, né? Mas também há outros que prejudicam a nossa saúde, muitas delas mentais, que muitas vezes são doenças invisíveis, como poluição visual, como poluição auditiva, e que vai impactando na desqualificação do espaço urbano, por causa dessa poluição. E, claro, leva a população a se colocar em espaços de individualidade. Então, se fortificar dentro de condomínios, onde é possível ter controle sobre essa poluição. Ou então, em shoppings, quando sai do condomínio, porque lá, claro, tem vedações, tem todo um controle para que haja uma estética desejada por parte dessa população. Mas não podemos ser ingênuos, já que esses espaços são espaços para poucos. São espaços somente para a população que tem maior poder aquisitivo. E o que a gente está tentando debater aqui, dentro Cidade para Pessoas, e dentro da arquitetura como um todo, creio eu, é uma cidade e o espaço arquitetônico de todos, para todos. Não é não só para aqueles que têm o poder de compra desses espaços, porque aí a gente vai conseguir alcançar um segmento muito restrito da população. E aí, então, a gente também tem as cidades vivas, porque na promoção dessa segurança e dessa saúde da cidade, nós teríamos a capacidade, então, de trazer a vida para os espaços urbanos. E que vida é essa? Muito pautado na possibilidade de encontros. O que a gente tem como prerrogativa é que os encontros contribuem para uma sociedade democrática. Isso é, eu encontrar o diferente, encontrar o outro em situações não programadas, originalmente, é uma possibilidade de eu me comover com isso, de eu me sentir empaticamente relacionado com essas outras pessoas, ou a condição de vida dessas outras pessoas. Na medida em que eu me isolo em condomínios fechados, em shoppings, muitas vezes eu vou criando uma certa apatia, que é o oposto de empatia, nesse caso. Uma apatia que se multiplica por diversas outras questões. Então, a apatia que, por exemplo, hoje a gente vive de forma bastante evidente, é a apatia política, a apatia em que a gente não se vê representado na nossa democracia. E, claro, isso não é só por causa do isolamento físico, mas também é uma das questões debatidas e promovidas pelo isolamento. Eu já não consigo mais enxergar as mazelas humanas daqueles que têm menor poder aquisitivo. E, muitas vezes, então, eu não consigo perceber que a minha vida está intimamente conectada com a dele. E, ao não conseguir perceber isso, eu olho muito para a minha individualidade, pouco para a minha expressão coletiva. E, muitas vezes, eu vou gerando situações de sapatia generalizada. E muitos, inclusive negacionistas, negando a pobreza, negando essas mazelas humanas. Ou, então, achando que as mazelas humanas são apenas aquelas suas mazelas. como se não existisse de uma forma mais geral e mais coletiva e mais impactante e mazelas que atingem uma parte da população cada vez maior, achando que isso não existe. E é muito comum hoje, inclusive, em grandes personagens da política, da cultura e de tantos outros agentes como a gente vive nesses últimos poucos anos. Então, há uma necessidade nessa perspectiva, e essa seria, então, a contribuição da arquitetura e do urbanismo para, com esse debate todo, a possibilidade desses espaços promover encontros, para que haja a possibilidade desse exercício democrático de fato. E aí, o que a gente é muito debatido aqui é a possibilidade de que haja estruturas urbanas e de planejamento a ponto de possibilitar uma influência no comportamento humano. Aqui a gente entende que as formas da cidade, elas criam certa dinâmica de funcionamento da cidade, e aí faz parte da teoria do Gell. Não é a única forma de encarar, e aí a gente teria que ir para outra teoria. Mas, na teoria do Gell, essa influência da arquitetura no modo de comportamento das pessoas, ela existe, não como determinação, não é como o modernismo, que senão a gente voltaria no modernismo. O modernismo acreditava que a arquitetura iria moldar o mundo, moldar a cultura, moldar os indivíduos, moldar tudo. Não é que a gente poderia substituir revoluções tão necessárias, e até hoje necessárias, pela própria arquitetura. Aqui, nós somos mais humildes nesse pensamento, e menos arrogantes, talvez, nesse pensamento do Jean Gell. Aqui a gente pensa que a arquitetura, ela pode possibilitar esse exercício democrático. Não que ela vai determinar, ou que seja um único determinante. E a gente volta aqui num exemplo de como esses encontros, eles podem se expressar de uma outra forma, não é? A primeira delas é o que a gente convive todo dia em uma cidade média, grande ou metropolitana, em praticamente qualquer lugar do mundo. As vias, e aqui a gente nem chama de rua, eu chamo de via, porque é meramente um local de passagem, um local de trânsito, com um tráfego intenso. E muitas vezes a gente se sente, talvez até mesmo acolhidos, porque a gente está ali envolto numa atmosfera artificial criada pelo carro, com só um ar-condicionado, com até mesmo o tremular do carro, os ruídos, tudo muito controlado. A gente olha pelas janelas outras pessoas e acredita que está ali em comunhão. Então, na verdade, talvez até estejamos na comunhão de um problema urbano, que é o trânsito, mas não é a comunhão efetiva do encontro, a comunhão da troca. Então, o que se debate aqui é a necessidade de substituição desse forma de encontro pouco, efetivamente pouco qualificada, por um encontro qualificado. O encontro das ruas, o encontro da vivência, o encontro onde eu vou ter a possibilidade de criação de relações empáticas, não é? Então, é a necessidade dessa rua, ela abrir espaço. E o nosso papel é significativo como arquiteto na divulgação desse pensamento, no primeiro momento, na instrumentalização dele, quando a sociedade deseja e decide por implementá-lo, e que a gente vai a todo momento, então, criando essas condições de implementação. Bom, e a partir disso, eu gostaria de debater um pouco com vocês alguns casos de qualificação do ambiente urbano. E aí a gente muda de tópico e eu quero falar de alguns poucos casos, não muitos, porque eu quero dar um foco maior em algumas recomendações que Dianguel faz pra gente. A primeira delas é uma rua em Stuttgart, em Copenhagen, que é a origem do Gianguel, pra esse pensamento da cidade para pessoas. Copenhagen tem esse espaço como considerado o melhor espaço urbano, onde há mais a possibilidade e a probabilidade da vida da cidade acontecer e ser exercida. Bom, de certa forma, o Dianguel, a partir dessa cidade, consegue inaugurar, como uma primeira da Europa, a redução de tráfego de automóveis e de estacionamento na região central. E é a partir desse movimento de redução nas regiões centrais do automóvel e do estacionamento é que há uma ampliação da qualificação da vida, ou seja, abre-se o espaço para que a população ali esteja e, consequentemente, há a possibilidade de encontros naquele lugar. Um segundo caso que eu queria trazer pra vocês é esse do Rio Arruz, também na Dinamarca. Ele foi reaberto lá por volta de 1996, 1998 e hoje é um espaço onde possui uma transformação significativa para a criação de áreas de recriação e de pedestre. Então, a partir do momento em que a gente possibilitou essas transformações, há um encontro popular e de uma economia que veio a reboque dessas transformações e que possibilitou uma transformação positiva na qualificação da vida humana nesse espaço. Muito pautado dentro dessa lógica de redução do carro nessas regiões e aqui, pela própria configuração urbana, isso se torna muito patente considerando que há uma pouca disponibilidade de espaço nesse lugar e que, muitas vezes, colocar o carro significa a redução da quantidade de espaços disponíveis para os pedestres. Então, aqui a gente tem, de fato, um espaço externo comum, que é um dos mais utilizados na cidade, exatamente porque a gente conseguiu resgatar esse espaço para a vida qualificada e o exercício democrático do pedestre bem ali. Então, aqui a gente está querendo considerar, e a partir desses dois exemplos, que praticamente inaugurou o pensamento do Janguel, no exercício da prática do Cidade para Pessoas, é que o fato de as pessoas serem atraídas para caminhar e permanecer no espaço depende de um tentador convite, que é assim como ele coloca. Então, quanto mais tentador é esse convite, mais as pessoas se sentem convidadas a ir lá. E aí a gente tem uma série de questões a lidar aqui. A qualificação estética, por exemplo, se o usuário acha aquilo belo, há uma chance maior de querer caminhar por aquele trecho. Se ele se sente mais seguro, e na pauta brasileira isso é relevante, então ele se sente mais convidado e atraído para estar ali naquele lugar e caminhar, e a partir daí fazer todo aquele exercício conceitual que a gente estava debatendo anteriormente. Algo que é muito patente no debate sobre Cidade para Pessoas do Janguel é de que, e aí é como uma regra, não é? Quanto maior é o número de vias, ou seja, aquele lugar para deslocamento apenas, maior é o número de automóveis, porque se você está dando um convite, nessa mesma lógica que eu estava falando anteriormente, de atração, de ser tentador o convite, se você aumenta, possibilita, por exemplo, que o carro desloque em altas velocidades, fazendo com que ele saia do condomínio fechado até o shopping de forma muito rápida, muito eficiente, sem nem ter relação com o espaço urbano efetivamente. Então, claro que o usuário vai se sentir convidado a ir de automóvel nesse deslocamento, e claro que o número de automóveis será maior. Se a gente tem um número maior de ciclovias, a regra também se aplica, maior será o número de ciclistas, porque você está possibilitando que ele se instrumentalize. No caso dos ciclistas, isso é ainda mais importante, e é importante exatamente porque em lugares como as cidades brasileiras, como a gente vive, muitas vezes as ciclovias são desqualificadas, são interrompidas a todo momento, ou seja, descosturadas, não tem infraestrutura efetivamente, muitas vezes só tem a pavimentação e ainda uma pavimentação ruim. E claro que o ciclista, por uma questão até mesmo de segurança, não só não vai se sentir convidado, como vai ser quase que impossibilitado de ir lá estar. E pelo outro lado, a outra ponta, nesse pensamento do James Jacobs, mas em especial do Jean Gale, se de um lado a gente tem o maior número de vias, o maior número de automóveis, pelo outro lado, maior opção de circulação possibilita um convite maior aos pedestres. Então, a possibilidade de ter calçadas, calçadões, vias compartilhadas e tantas outras formas de qualificação do espaço voltado ao pedestre, é o que vai possibilitar efetivamente o pedestre estar. E aí você poderia me questionar, ok, mas necessariamente a realização de um se dá na não realização do outro? Na maioria das vezes, sim. A gente está falando aqui de cidades que são tradicionais, ou seja, tem uma pouca oferta de terrenos e de espaço público, muitas vezes em regiões centrais, as cidades, onde a oferta e a disputa por espaço se torna ainda mais claro. E aí se a gente for olhar praticamente para quase todo o centro de cidade brasileiro, de médio porte para cima, essa disputa muitas vezes é vencida pelo carro, seja pelo deslocamento ou pelo estacionamento que o carro lá está. Por quê? Porque ele tem uma hierarquia maior, hierarquia de força, porque ele é capaz de atropelar, por exemplo, então nenhum pedestre vai entrar na frente do carro, e também força dentro do poder político, de incentivos desde a indústria automobilística até mesmo no que é necessário. Se a gente incentiva a indústria automobilística, nós também temos que incentivar a produção do espaço urbano que acolha essa indústria automobilística. Então, a quantidade de estacionamentos e cada vez mais estacionamentos surgindo dentro desse espaço urbano é patente em nossas cidades. E claro, e aí eu volto ao debate anterior, a realização de um se dá na não realização do outro? Sim, nesse caso. Se a gente tem pouca oferta de espaço nas regiões centrais, quanto mais estacionamento eu colocar, menos espaço para o pedestre terá. O pedestre, de forma qualificada, com estética adequada, com usos efetivamente que possibilitam a sua segurança e conforto, ele não vai querer caminhar e entra nos carros, num estacionamento, estacionamento muitas vezes a céu aberto, com pouca insolação intensa, que no caso de um país tropical como o nosso é também algo muito relevante. É estéreo, porque ele não tem qualificadores de usos no entorno que possibilita esse lugar de encontros, efetivamente, motivo de encontros de pessoas naquele lugar, porque é segregado, porque é monofuncional. Pois bem, então aqui a gente tem uma série de questões a lidar, porque é quase que uma tomada de posição política no nosso caso. Se a gente for analisar, por exemplo, quando a gente vai decidir implementar um projeto, e aí é de todas as ordens, do projeto urbano ao projeto de arquitetura. Aqui eu não estou circunstanciado no debate da questão urbana do espaço público, porque aí entra, como eu disse, o condomínio fechado, entra o shopping e tantas outras expressões da individualidade segregacionista do espaço. E quando eu digo isso, a gente vai ter que tomar um ponto de partido e um ponto político, um posicionamento político, o que na arquitetura a gente chama de partido arquitetônico, partido urbanístico, partido paisagístico, a depender do tema que você está trabalhando. Quando você vai tomar esse partido, você vai decidir por quem? Pelo pedestre ou pelo carro? Porque, como eu disse, se você aumenta o número de espaços destinados ao carro, você vai ter menos espaços destinados às pessoas. Menos espaços destinados às pessoas são menos pedestres na rua. Menos pedestres na rua é menos convívio e menos encontro. Se você prioriza o carro, você vai ter mais circulação. Às vezes pode ser até mais eficiência, embora o carro não seja o modal mais eficiente. Então a gente tem uma série de questões a tomar como ponto de partida, antes mesmo de tomar uma decisão a partir de um diagnóstico, como na arquitetura a gente costuma fazer. É quase que um posicionamento pessoal frente à questão urbana. E aí a gente tem uma série de teorias e ideologias contemporâneas muito alinhadas à cidade para pessoas. Então a gente tem tantas outras, como a cidade sustentável, a cidade verde, lá pautada na infraestrutura verde, a cidade inteligente, a mais nova ideologia urbana que nós temos. Todas elas muito focadas na questão do pedestre. Então meio que ir contra a priorização da pessoa, do humano, é ir contra o movimento mais contemporâneo de produção do espaço urbano. E aí aqueles projetos que meramente priorizam o uso e o deslocamento do carro, trazendo grandes investimentos voltados a esse modal, muitas vezes... E aí eu volto ao debate inicial. Quando é que a gente começa a criticar o espaço urbano na atualidade? Quando a gente reconhece a escassez de recursos. E muitas vezes somas extraordinárias de recursos escassos vão priorizados no deslocamento do carro, no deslocamento das vias meramente. Para quem nós estamos fazendo isso? E aí entra uma ordem ainda maior. Nós estamos fazendo isso, muitas vezes, para que algum dono de meio de produção, como um industriário, ou até mesmo multinacionais, tenha a capacidade de se deslocar eficientemente no território. E esse deslocamento a propósito dos seus lucros. Dos seus lucros individuais, de fortunas individuais, de alguns poucos indivíduos da nossa cidade. Enquanto isso, o que nós temos é uma massa populacional cada vez maior, aquela que realmente produz o espaço urbano, a massa trabalhadora que realmente faz o contexto urbano e tudo que a gente debate aqui acontecer, porque ela produz e se realiza ali dentro, ela é renegada a espaços quase de marginalização, em cantos e extremidades, ou então em lugares pouco qualificados. Então é, de fato, um posicionamento político a tomada de decisão por uma ideologia como unicidade para pessoas. E aí, ok, eu discuti o campo político, todos os princípios, mas não basta somente a gente debater esses dois campos. O que a gente precisa debater e precisa avançar, e por isso se tornou uma ideologia, é uma série de, talvez, recomendações ou princípios aí cada autor, na hora de debater essas ideologias, usa termos diferentes. No caso do Guell, ele utiliza o termo princípios, e aí a gente vai debater, então, os princípios como elo entre arquitetura e urbanismo na promoção da cidade viva. Uma primeira questão, e aí são quase que dilemas que nós temos no processo de decisão da cidade, são esses. O que a gente vai priorizar? A dispersão ou a aglomeração? A cidade modernista estava muito pautada na dispersão da cidade, não é? E, muitas vezes, o que a gente percebia era uma falta de qualificação do espaço urbano para uma aglomeração, e essa aglomeração que é a possibilidade de encontros. Nós também temos, em um outro ponto de vista, a integração ou a segregação. Integrar ou segregar. E aí, a segregação está muito pautada numa falsa aglomeração, ou seja, uma falsa reunião de pessoas. Por que isso? Porque, muitas vezes, a gente percebe, mas tem tanta gente aqui no meu condomínio, né? Ok, só que são espaços de segregação. O que eu quero dizer com isso? Tem uma falsa sensação de uma reunião porque é um grupo muito homogêneo de pessoas. A gente tem vários tipos de condomínios, isso é fato, mas todos os condomínios são muito homogeneamente, com classes sociais muito homogêneas, não é? Veja, uma classe média naquele lugar realizando-se da mesma forma, com as mesmas cidades, e que as relações empáticas que se dão, se dão numa mesma classe. O que a gente está querendo debater aqui é uma forma de criação de empatia, de um exercício político do espaço urbano que se dá entre classes sociais. Então, há necessidade dessa integração também nesse processo de reunião. Então, cuidado na hora de defender, por exemplo, que o condomínio fechado é uma expressão de urbanidade, porque eu, de fato, não é. O outro é repelir ou convidar. Ou seja, o espaço urbano, ele tem esse caráter muito mais de possibilitar esses encontros, de você estar circulando e perceber nossa, que espaço belo, que espaço confortável, que espaço seguro, quero me deslocar por aqui, quero encontrar outras pessoas aqui, vou programar com um amigo de estar aqui sentado no banco. Ou então, vai ser o sentido de repelir, não é? Embora seja um lugar onde há possibilidade, potencial de encontros, mas há uma série de desqualificadores urbanos que vão gerando uma situação de repelir mesmo o usuário daquele espaço. Do outro ponto de vista, abrir para ou encerrar. E aí, os exemplos que eu já utilizei aqui são muito claros. Se a gente olha, por exemplo, para um condomínio fechado e para um shopping, a gente percebe que esses espaços arquitetônicos são espaços de lugares que se encerram para o espaço público, né? Eles, de fato, não integram. E muitos deles são a negação do urbano. Por quê? Porque ali, quando a gente tem um espaço fechado, encerrado, que não se abre a todos, democraticamente, na verdade é um espaço policiado, um espaço de controle. E o exercício político, ele se dá no aberto, no exercício livre, na liberdade efetiva. E a gente não tem liberdade efetiva num condomínio, porque a qualquer momento em que eu estou daquelas práticas sociais que lá estão, eu vou ser condenado, muitas vezes expulso, daquele espaço. Então, há necessidade do espaço arquitetônico se abrir ao espaço público para adquirir a propriedade que é a mais patente do espaço público, que é o espaço de democracia, o espaço aberto, o espaço de acolhimento efetivo das diversidades sociais. E aí, quando a gente, por exemplo, tem um comércio de rua que se abre, que tem vitrines, há uma possibilidade de maiores encontros, de trocas recíprocas entre o espaço arquitetônico e o espaço público. E, por fim, ainda dentro desses dilemas que a gente tem, de um lado uma coisa, de um outro lado outra, é sobre o aumento ou a redução. É muito comum a gente ter, até grupos sociais ali que convivem o dia a dia na rua, o desejo pela redução de pessoas. Então, quando a gente vai, por exemplo, que sejam lugares de ocupação espontânea ou ocupação formal, o medo do outro, do diferente, circulando no espaço urbano e, muitas vezes, o desejo para que essa população do diferente que não esteja ali. Ou seja, é um processo de redução daquela população. E o que a gente mais precisa, efetivamente, é do aumento, é de uma aglomeração, de uma maior densidade, para que haja, de fato, encontros de todas as outras ordens. Então, como eu disse, há uma necessidade de tomada de decisão. A gente tem que ter, há dilemas em nossa forma de produção da cidade e que, se a gente não decidir por algum ou por outra forma de produção da cidade, muitas vezes, a gente vai redundar inconscientemente o modo segregacionista e o modo pouco convidativo e o modo como há uma desqualificação da via urbana nesse espaço. E aí, então, a partir disso, o Guel faz uma série de recomendações. Uma das primeiras recomendações é quanto ao deslocamento na cidade. Muitas vezes, nós temos espaços de longas esperas. Eu lembro, por exemplo, num lugar onde eu morava que tinha dois lugares. Um aqui, em Brasília, e aqui é muito frequente isso, mas um também em Vitória, que é uma cidade de ocupação mais espontânea, mas ainda assim tem expressão desse funcionalismo. E eu ficava às vezes três, quatro, cinco minutos esperando uma ponta de faixa de pedestre, vendo os carros passarem, não é? E isso me trazia de certa forma e convido você a se sentir empático com a minha causa e eu me sinto empático com a sua, traz de certa forma uma falta, uma repulsa, um repelir de fato a transitar naquele espaço. Então, quando eu tinha a oportunidade de me deslocar de uma outra forma que fazia com que de certa forma fosse mais eficiente até mesmo pra mim, porque eu ficaria cinco minutos lá esperando, eu iria. E muitas vezes demorava o mesmo tempo, só que era um desconforto. Enquanto isso, eu posso equilibrar, trazer mais equilíbrio nesse caminhar e nesse esperar, não é? O exemplo da faixa de pedestre aqui é meramente ilustrativo, porque aí a gente tem várias outras formas de expressão desse longas esperas, que a gente fica à toa, sem praticamente fazer nada, enquanto outros que têm maior hierarquia na condição urbana se desloca. Um outro são os gradis. Ah, os gradis. E aí esses gradis estão em todos os lugares, só que o que o Guel mais quer tratar é o gradil ao longo de calçadas, né? Porque é como se a gente estivesse aprisionado, né? Você é o pedestre, você está aqui como quase um invasor, é isso que a grade fala, e aqui você se aprisiona, o espaço urbano está te aprisionando. E de outro ponto de vista, porque isso também repele o pedestre do local, há um maior respeito pelas linhas de desejo dos pedestres, que é aquelas onde os pedestres têm um direito de escolha, onde quer atravessar a rua ou outros, é uma possibilidade. Só que em uma situação onde a hierarquia dos carros é maior, onde o carro se desloca no interior da cidade a 60, 80 km por hora, não há condições de a gente permitir o pedestre circular. Então, a solução mais simples e mais imediata é efetivamente colocar esses gradis. Só que aí que a gente entra em toda a crítica, por que que há essa pista no interior da cidade, onde há uma predominância de pedestres, às vezes por causa de um comércio ou de algum uso do solo no entorno, por que que o carro está se deslocando a essa velocidade? Por que que ele não é deslocado desse espaço, senão até mesmo estimulado a não ser utilizado nesse espaço? Um outro são as passarelas e, por um outro lado, e aí é o que a gente se convida a fazer, o cruzamento direto no nível da rua. E aí as passarelas são um dos sistemas mais ineficientes, efetivamente, de deslocamento do modal do pedestre. Isso por quê? Quando a gente coloca uma passarela, a gente vai fazer o pedestre que tem uma força muito menor do que o carro, por exemplo, o carro basta você acelerar, você sobe o morro. Aqui não. Aqui você vai ter que fazer com que o pedestre, com sua própria força humana, mecânica, tenha que subir escadas ou rampas, se deslocar, às vezes, 4, 5 metros acima do nível onde ele estava, atravessar e depois descer tudo aquilo de novo. Isso é um desconforto. Para quem se desloca na cidade cotidianamente e usa passarela, sabe que isso é um desconforto. Isso não quer dizer que passarelas não possam ser utilizadas. Passarelas é bom para vencer desníveis. Então, às vezes, uma cidade que tem topografia irregular, então a gente tem um platô, uma parte menor, mais baixa, e a gente usa a passarela para vencer esse desnível. É essa a função da passarela. Não é para atravessar a rua. A rua, prioritariamente, deve ser atravessada ao nível da rua mesmo, para que a gente não tire o espaço do solo do pedestre. É o carro que tem que ser tirado daquele espaço. O pedestre deve permanecer naquele espaço. Ele, originalmente, era destinado para ele antes mesmo do carro nascer, não é? Então, de certa forma, a expressão do carro, ela retirou da vida o espaço do solo dos pedestres, não é? Quando a gente usa ostensivamente as passarelas. Um outro é a passagem subterrânea para pedestres, que é aqui em Brasília, no caso do plano piloto, mas em alguns outros lugares acabou sendo também uma estratégia. e quem é morador de Brasília sabe o quanto é desconfortável, acho que até mais do que a passarela aérea. E, por um outro lado, também o cruzamento direto no nível da rua. A gente volta à mesma solução aqui. E por que é desconfortável? A gente tem vários, né? A manutenção costuma não ser tão boa e é mais difícil manutenção. É mais caro, inclusive, porque movimentação de terra é um dos processos mais caros de produção da cidade. É também um esconderijo escuro, enfim, não é um lugar convidativo de se estar. E ele pode ser das melhores formas possíveis, inclusive, no plano piloto de Brasília, tem até uma boa solução. Tem aberturas ao longo das passarelas subterrâneas, mas ainda assim não são lugares onde a população se sente confortável de se estar, tanto que muitos se arriscam a passar na rodovia, geralmente essas passagens são para vencer essas rodovias, e são expostas à insegurança e a quantidade de acidentes que acontecem é muito alta. Por quê? Porque ela se sente mais convidada a atravessar sobre, na superfície, no solo, que é o que o Jiguel está propondo, do que subterraneamente ou às vezes de forma aérea. Então, por que não qualificar o espaço para esse lugar, para essa liberdade que o pedestre poderia ter no processo de escolha dos seus caminhos de desejo? O outro, muito comum, inclusive, é o que ele chama de pulando entre as ilhas de pedestre ou cruzando de pedestres ou cruzamentos de pedestres sem interrupção. Olha que interessante, né? É muito comum, especialmente nas grandes cidades, até mesmo as tradicionais, em especial as grandes tradicionais, por exemplo, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, a rodovia destinada ao carro é tão longa que se a gente colocar o pedestre ali circulando e ele atravessar a rodovia inteira, o semáforo vai ter que ficar muito tempo parado, esperando o pedestre passar. Por conta disso, os engenheiros de tráfego solucionaram, muito simplesmente, colocando uma ilha, às vezes no canteiro central. Então, o pedestre atravessa um trecho, quatro pistas depois ele para para esperar mais uma vez, e a gente retoma aquele primeiro a questão lá de ficar esperando longas esperas para atravessar o outro trecho daquela avenida ou, às vezes, daquela rodovia. Considerando isso, um percalço nesse deslocamento, essa demora, o atraso que, às vezes, você provoca ao pedestre poderia ser solucionado muitas vezes com passagem sem interrupções, o deslocamento efetivo, a eficiência. você me fala, mas e o carro, ele vai ficar lá esperando, vai gerar congestionamento. É isso que o Guel estava sugerindo, a inversão desses valores, para que a gente tenha, de fato, cidades mais vivas, a partir de usos mais adequados, usos mistos. Pois bem, uma outra muito interessante é a interrupção que se faz nas ruas secundárias, não é? E aí, por outro lado, ele colocaria a alternativa de a gente ter calçadas e ciclofaixas nessas ruas secundárias, ou trânsitos compartilhados nessas outros espaços, que é ainda uma expressão ainda mais contemporânea. Muitas vezes, essas ruas secundárias, elas são estreitas, não é? Porque elas, efetivamente, não cumprem a função do deslocamento principal da cidade. E, muitas vezes, o espaço é quase que integralmente destinado ao deslocamento do carro. E quando você faz segregação com calçadas estreitas, com o rebaixamento do piso para o leito carroçável, você está informando aqui a prioridade do carro. E se o pedestre estiver circulando, porque ele não vai caber na calçada, ele vai andar na rua, se ele estiver andando na rua, ele recebe uma buzinada ou é atropelado, porque ele está invadindo o espaço do carro. Porque a arquitetura está informando isso para esses usuários. Agora, à medida em que eu coloco, por exemplo, uma via compartilhada, onde está qualificado primeiro ao pedestre e para depois estar qualificado para o carro, o carro vai ter que se submeter à lógica do pedestre. Você fala e o trânsito e o congestionamento? Veja, a gente está falando de ruas secundárias, onde muitas vezes o caso ali não é da maior eficiência do carro, porque ele já está chegando em casa, é rápido, só vai diminuir um pouco da velocidade dele, ou até bastante, se for necessário. Mas não tem problema, ele não é uma longa distância, é só uma conexão de um lado para o outro. E aí a prioridade do pedestre ali é fundamental para que ele seja qualificado, para que ele se sinta convidado a estar naquele espaço. Também temos as calçadas que são frequentemente interrompidas por passagem de carros ou entradas, áreas de entrega, áreas de carga descarga, nas cidades onde tem prédios, aquelas cidades mais verticais, nós temos muitas entradas das garagens, que são frequentemente abertas, com aquelas sinaleiras que ficam fazendo ruído e uma poluição sonora que é insuportável. Enquanto isso, a gente pode promover calçadas contínuas sem interrupções, à medida em que a gente prioriza o pedestre e faz com que ao usuário se deslocar com o pedestre, ele não tenha que necessariamente se deslocar com o carro. E a diminuição do uso do carro faz com que muitas daquelas portas se tornem menos frequentes e, claro, menos necessárias essas interrupções. Um outro, o acesso confuso, não é? Muitos aquelas entroncamentos, a gente tem às vezes nas cidades entroncamentos que a gente nem consegue entender de onde vai para onde vai. Ixi, aqui em Brasília ser uma cidade funcionalista é muito comum em todos os lugares, até mesmo onde não tem origem modernista. É muito comum a gente ter rotatórias, o que chama de tesourinha, de agulhinha e de tantos outros sistemas e formas de promoção do carro e do carrocentrismo de Brasília que quem é novo na cidade, em especial, não consegue entender. Não entende simplesmente como funciona. Fica perdido numa tesourinha, né? Anda, roda, 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 não chega em lugar nenhum. Quando eu me mudei há cinco anos atrás, eu tive que entender por mapa primeiro, para conseguir me deslocar dentro de uma tesourinha porque ela não é óbvia. Não é óbvia. E por outro lado, se a gente consegue promover intersecções, esses cruzamentos mais simples, eles são mais facilmente mapeados pela população e aí mais facilmente mapeados pelo pedestre que consegue se deslocar de forma mais eficiente. Veja, quando a gente está se deslocando há uma necessidade constante de a gente tomar um processo de decisões para onde eu vou, aonde eu atravesso. Se a gente torna o espaço urbano desnecessariamente complexo para esse entendimento e esse mapeamento mental, muitas vezes isso pode gerar acidentes, não é? E quanto maior o número de acidentes, maior a probabilidade do pedestre não querer se deslocar naquele espaço porque ele vai achar que é um espaço inseguro. Nós também temos uma outra situação que é muito comum em nossas cidades. Parece que quando a gente se desloca na cidade dessa de origem funcionalista, da eficiência que se propaga até hoje, parece que a gente está se deslocando como se fosse uma corrida de obstáculos, não é? Que a gente tem que ficar toda hora subindo e descendo coisas, pulando, atravessando cercas vivas porque há uma série de balizadores, de elementos de interposição ao deslocamento efetivo. E a solução aqui também é muito parecida, um cruzamento simples, sem obstáculos, que permitam esse fluxo mais eficiente do pedestre. E se para o fluxo do pedestre for necessário, que coloque obstáculos usar o carro, que assim seja, para que a gente tenha uma cidade voltada de fato às pessoas, àqueles que lá estão, à cidade do exercício da democracia. E por fim, eu queria debater um pouco sobre as esquinas. As esquinas são um elemento morfológico que me chamou muita atenção. Isso porque, muitas vezes, as esquinas, com a prioridade ao carro e a outras formas de não expressão da vida urbana, ali postas, faz com que haja um distanciamento daquele usuário para aquele lugar. Mas, curiosamente, o espaço da esquina, o espaço do cruzamento, é um espaço por excelência de encontros. Porque você traz fluxos de diversas origens, muitos deles de quatro origens diferentes, o cruzamento em 90 graus permite esses encontros que vão estar ali. E aí, dá respeito a essas linhas preferenciais dos pedestres nesses cruzamentos, qualificando o espaço não só para esses encontros, mas para a permanência com os mistos, com a possibilidade de qualificação da permanência, assombreamento, bancas, lugares de descanso, tudo isso, é uma possibilidade de ampliar esses encontros no lugar. Essa era a mensagem que eu queria transmitir para vocês. Espero que vocês tenham gostado de ver essa ideologia urbana da atualidade sobre o que é o pensamento de Janguel, entendido que não é um pensamento totalmente revolucionário, que vai aqui causar uma situação quase que uma ruptura completa com o sistema urbano, mas, de certa forma, é sim uma ruptura, só que uma ruptura epistemológica, ou seja, uma ruptura da nossa mente de como interpretar e de como lidar com a cidade. E era isso que eu queria trazer para vocês. Aqui, além da bibliografia do Guel, de Cidade para Pessoas e tantos outros livros dele, tem a bibliografia de autores que deram origem a esse pensamento. Então, eu sugiro uma leitura porque ela amplia a possibilidade de interpretação sobre o que é essa condição de cidade para pessoas. Essa bibliografia está fartamente disponível, essa é a bibliografia original que eu sugeri aqui, mas, claro, muitas delas também já foram traduzidas para o português. Encontro vocês, então, na nossa próxima aula e até mais! e até mais!